Música Meus irmãos e minhas irmãs, que bom nos encontrarmos em mais um programa Momento de Fé. Eu quero saudar todos que estão nos assistindo, desejando que a graça do Pai, o amor do Filho Jesus Cristo a comunhão do Espírito Santo estejam em seus corações, em seus lares, em seus ambientes de trabalho. Nós estamos refletindo, neste final de semana, o quinto domingo da Páscoa, dias 2 e 3 de maio, no qual a liturgia nos apresenta o Evangelho de João, capítulo 15, cuja passagem, a principal, eu gostaria de partilhar para o cultivo de fé de todos nós, que queremos seguir Jesus mais intimamente. São João diz assim, Eu e o Evangelho que ouvimos neste domingo, Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, queridas irmãs, não é possível viver uma fé, uma conexão profunda com Cristo ressuscitado, se nós não estamos verdadeiramente unidos a Ele, que se revela no Evangelho de João, como a verdadeira videira. Quem produz frutos é reconhecido justamente pelo seu testemunho. É uma pessoa que vive a alegria, a misericórdia, o bem-querer, a reconciliação, que não procura ser arrogante, mas que tudo sabe partilhar, que vive o amor fraterno, que vive a fidelidade, a coragem e a honestidade. São muitas pessoas em nosso ambiente de convivência que produzem frutos porque estão ligadas ao Cristo Jesus, como ramos que produzem frutos. O problema é que existem muitas pessoas que dizem ter fé, mas não estão ligadas, não estão conectadas ao Cristo Jesus Salvador, à sua prática de vida e de fidelidade a Deus. Jesus é muito claro ao dizer, Sem mim nada podeis fazer. São os ramos secos que, segundo a comparação que o evangelista João fazem, serão cortados. Por quê? Porque em suas veias não corre a seiva do Espírito de Jesus ressuscitado. A separação de Cristo se mostra na secura, que são a tristeza, a corrupção, a ganância, a ansiedade, a competição, a mania de grandeza, a inveja, a preguiça, o medo, tantos males que, infelizmente, estão presentes em nossas vidas, em nossas famílias. Vamos rezar neste domingo, quinto domingo da Páscoa, para que nós nos aproximemos mais de Jesus. Queremos ser ramos unidos ao coração de Jesus, a verdadeira videira que se frutifica na busca pelo reino de Deus. Procuremos renovar nossa identidade de discípulos e discípulas de Jesus, percorrendo o caminho do bem, da justiça, da misericórdia, do reino de Deus. Deus, que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, aqueça os nossos corações na fé, nos liberte das forças do mal e nos conceda um domingo abençoado. Por isso, eu suplico a Deus, na sua infinita misericórdia, que sempre nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus de amor e de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que bom que você esteve conosco. Até o nosso próximo momento de fé.